Oi, oi, amigas e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Kanogueira e no vídeo de hoje a gente vai fazer três personalizações lindíssimas de filmes e séries. Quer dizer, eu acho que é só séries dessa vez. É só séries. Nós vamos fazer uma personalização de Riverdale, Pretty Little Liars e The Vampire Diaries. Esse vídeo foi tipo uma extensão do vídeo que eu fiz de filmes e séries na semana de personalização que foi semana passada. Vou deixar aqui no card o vídeo pra você assistir. E aí, a maioria dos comentários era sobre Pretty Little Liars, The Vampire Diaries e Riverdale. Então foi por isso que eu escolhi as três. E se você quer uma personalização da sua série favorita, comenta aqui e pede pro povo dar like. Quanto mais like tiver, vai ser a próxima personalização que eu vou fazer, pode ser a sua série favorita, entendeu? Eu simplesmente amo as três séries que a gente vai falar aqui hoje, então não vai ser nada difícil pra mim enaltecer essas séries maravilhosas. E essa semana tá rolando uma coisa muito legal aqui no canal, que é a semana em dobro. Ou seja, todo dia vai ter dois vídeos aqui nesse canal. Então é um ao meio-dia e o outro às seis da tarde. Então não perde tempo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação e manda esse vídeo pra sua amiga, porque a gente tá hashtag rumo aos 90 mil da Kaká. Oh my God, maravilhoso isso. Amigas, essa é a situação atual do meu celular, assim aqui fora, assim por fora, quer dizer, e assim por dentro. Tô aqui com uma capinha pra nós arrumar, o celular ficar bonito. Mas hoje a gente vai começar a fazer a personalização de uma série que eu amo, tipo, muito, 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 que é o quê? Pretty Little Liars. E lá no Pinterest eu deixei salto, uma pasta, gente, enorme, com muitos e muitos allpapers pra vocês. Hoje a gente vai fazer um tema de Riverdale, Pretty Little Liars e The Vampire Diaries. Então tem pra todos os gostos hoje. Foram os que mais, assim, destacaram. E tem uma pasta lá também que chama allpapers de séries. Então tem outros allpapers lá de outras séries que eu também amo muito, tipo Supernatural e tudo mais. Então vamos entrar aqui em Pretty Little Liars pra gente encontrar uma allpaper lindio pra nós, né? Coloquei bem pertinho, assim, ó, pra vocês verem. Gosto de todas elas. Eu vou baixar esse allpaper aqui, que é da Abertura. Amigos, eu peguei essas de Pretty Little Liars. A Abertura, que eu simplesmente, eu tô muito incontenada em colocar. Essa aqui da Hannah, mas aí não vai dar certo, vai ficar ruim a imagem. Tem esse problema, sabe? Então, tchau Hannah, você tá valendo, mas assim não vai rolar. Esse aqui eu quero muito colocar na tela de bloqueio. Don't touch my phone. Ei. Tipo, eu adorei. E esse daqui eu também amo muito, que é as iniciais delas. Tipo, que massa, né? Tá, eu vou pegar esse daqui pra colocar na tela de bloqueio, pra gente ver como fica. Hum, ficou lindo, gente. Ficou maravilhoso. Adorri. Ha! Amei muito. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto